Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama. Boa noite pra você que chegou nessa terça-feira com muita vontade de trabalhar meu amor, depois do feriadão tá assim igual o meu parceiro Emerson que acabou de dizer que tá doido pra fazer uma faxina. Boa noite, parceiro Boa noite, olha só, boa noite pra você que tá assistindo o Panorama que delícia essa terça-feira, o cara de segunda depois do feriado, né? Quem acumulou aí as tarefas de casa pós-feriadão prolongado hoje teve que botar a mão na faxina teve que bater laje Você mora sozinho, você tem que tomar conta da casa? Menina Enfim, não vou falar da vida pessoal Muitas mudanças acontecendo na vida A gente já começa assim, com os destaques da vida do Emerson Da vida, quase que eu já soltei segredos aqui ninguém precisa ficar sabendo da minha vida Não precisa não O que a gente precisa é da participação do nosso telespectador, tá? Compartilha com a gente aí o seu dia a dia o que você tá fazendo, o que você gostaria de fazer meu amor, manda mensagem aqui pra gente manda foto, manda vídeo, manda recadinho do coração, faça igual essa pessoa que está participando com a gente aqui, ó Olá, boa noite Josi Emerson Manda um alô pra Lúcia Helena do Coroado Alô, Lúcia Helena do Coroado Um beijo pra você, meu amor Seja bem-vindo ao Panorama Estou aí Vai mandando sua participação Manda também, como a Josi falou, fotos A gente já abre hoje com você aqui no Panorama Vamos lá, pode mandar sua fotinha Igual, por exemplo, a Cátia da Praia do Morro fez Ela mandou foto junto com o neto dela O Guilherme Beijo pros dois Beijinhos pra vocês Tem também o Ricardo e a namorada Raiane Olha que casal bonito Jovem Nossa, bonitões, hein? Sorriso bonito também Viu? Curtindo ali uma praiana A Leia e o Henrique encontraram com a Josi também Lá na Expo Noivas, no stand Ah, no segundo dia da Expo Noivas Eles são panorâmicos também, tá? Eles são, verdade Assistem todos os dias Aí eles falaram que sempre que sabem Que o Panorama vai estar no evento Eles vão lá também Eles vão vigiar É A gente tem que avisar mais Tem evento que a gente não avisa aqui Pra eles virem, né? Pois é Olha só, a próxima foto agora é a Heloísa A família dela mandou essa fotinha dela aí Até na foto ela tá com um netinho ali Pra dizer que os filhos e os netos, lógico Amam muito a vovó, a mamãe A Heloísa então aparecendo aí, viu? Beijinhos pra vocês Hilda agora Falando também de vó com neto A Hilda vai aparecer nessa foto Ela tá aparecendo aí junto com os netos dela também Aí, ó Gente, quanta vovó com neto hoje? Muita vovó com neto Muito legal E aí, pra encerrar, tem o Sérgio Que ele mora em Rio Claro E mandou pra gente uma foto Porque ele faz parte da banda de Congo E mandou a foto aí da banda de Congo inteira Que ele toca lá, ó Ah, que legal, gente Eu adoro a banda de Congo, tá? Eu acho, assim, uma cultura muito bacana Pessoal raiz mesmo, né? A gente tem que valorizar, viu? Muito bacana Um beijo pra vocês Isso aí Sorrisão no rosto dessa galera aí da banda de Congo, viu? Muito bem Olha só Já tão chegando mensagens aqui Que eu falo pro povo assim Participa com a gente Eles participam, meus amores Tem mais uma aqui, ó Olá Boa noite, amados E mandou flores Foi a Ciana Um beijo pra você, Ciana Obrigada pela participação, pelo carinho Tem outra aqui, ó Boa noite, meus queridos Deus abençoe o programa Manda um beijo pra minha esposa, a Lucy A mulher mais bela de Guarapari Quem mandou foi o esposo Salatiel Um beijo pra você Olha, esse casal, vou te contar É muito apaixonado, hein? É verdade O amor está no ar Tem mais uma aqui, ó Boa noite, Emerson Boa noite, Josi Eu não vejo a hora de chegar o panorama Pra ficar assistindo Aqui é a Irene, Dada Alberto Beijos pra vocês dois Que estão lindos, hein? Ui, linda é você, meu amor Que tá participando com a gente aqui Um beijo pra essa galera toda Dada Alberto também Sempre ligadinha aqui no nosso programa, viu? E ligadinho também, não só nas participações Como nas dicas Hoje tem o nosso quadro Fala Nutri Com a nossa nutricionista Bruna Queiroz Que vai comentar com vocês um pouquinho Sobre alguns erros Que você pode estar cometendo Quando o assunto é emagrecimento Ah, tenho certeza que eu tô cometendo um monte Tenho certeza disso Tô sempre cometendo erro Porque a gente sempre comenta Inclusive no quadro da Nutri A gente sempre comenta Que tem muita coisa que é falada na internet Sim Que um comenta com o outro Fatos, né? Às vezes são coisas verdadeiras também Mas aí, no processo de emagrecimento Você tá nesse processo? Talvez você esteja fazendo algumas coisas erradas Quem vai dizer não vai ser eu Vai ser a nossa Nutri Fala Nutri Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês Os principais erros no emagrecimento Meu nome é Bruna E estamos começando agora O nosso quadro Fala Nutri Se você não tá conseguindo emagrecer Provavelmente você está cometendo Algum desses erros Primeiro deles Caindo no conto de fadas da indústria fit Vamos lembrar que nenhum alimento De forma isolada te engorda Nem os fit, nem os não fit Ainda assim, alguns produtos da indústria fit Podem ser tão calóricos Quanto as ações tradicionais Segundo Exagerando em alimentos Que você considera saudável Tudo de forma exagerada Gera desequilíbrio Azeite, pasta de amendoim Caçante e caju São exemplos de alimentos Que vão trazer diversos benefícios Pra sua saúde Quando consumidos De forma adequada Porém, eles devem estar inclusos Na sua dieta Em uma quantidade moderada Pra que atuem Ajudando a otimizar Os seus resultados Terceiro Tentando compensar O final de semana Vamos ser sinceros Você não vai conseguir compensar Sempre existe Esse ciclo de exagero Seguido da restrição Pra buscar compensar Seguido do exagero novamente E por fim Vem a desistência Ao invés de compensar Que tal incluir O teu final de semana Na dieta? Por isso Entenda que O que mede o teu sucesso Do seu processo É o equilíbrio E sabe quem pode te ensinar Tudo isso E ajudar a incluir Os seus alimentos Na dieta? O nutricionista Essa foi a dica De hoje Um beijo E uma boa noite a todos Muito obrigado Mais uma vez Bruna Queiroz Dando altas dicas Essa dica do final de semana Eu vou te falar Que eu achei um erro Encontra o erro Encontrei um erro Na minha dieta O final de semana Encaixa o final de semana Na sua dieta Mal consigo a semana Quem dirá O fim da semana O que ela falou É bem real Na questão de Tipo assim A gente tem que encontrar Um equilíbrio Tem que ser meio linear A gente não pode fazer assim Pisa muito na jaca Aí depois você quer Entrar totalmente na dieta Fica esses picos Assim Você acaba desistindo Desanimando É verdade Então assim Tentar controlar também No final de semana Nos feriados É difícil É Mas a gente A gente não desiste nunca Sabe Nutri Principalmente quando a gente Tem você aqui Pra ajudar a gente Incentivando Igual você faz Aí a gente não desiste não Isso Desistir jamais Nós somos brasileiros Viu? E aí também A gente vai dar uma pausa Agora rapidinho Com a previsão do tempo Que continua instável Em Guarapari Tempinho frio Eu tô gostando Eu tô amando esse tempo frio Eu tô gostando Porque não tá frio Tá fresco É Não tô sentindo frio Não tá calor Essa é a verdade Tá gostoso E pra amanhã Já tá até na sua tela aí Com essa imagem bonita Da nossa cidade Vou dizer que tem sol Com aumento de nuvens De manhã Pancada de chuva à tarde Igual foi hoje também Chuveu um pouquinho de tarde E a noite o tempo Fica um pouco mais aberto Viu? Mínima de 16 Máxima de 30 graus Pra amanhã Pra quarta-feira E aqui no Panorama A gente volta já Já estamos de volta Com o nosso programa Panorama ao vivo Desta terça-feira Com cara de segunda Pra muita gente Não pra nós Né meu parceiro Pra nós não Porque ontem A gente estava aqui Ao vivo também Exatamente Hoje está com cara De terça real Terça real pra gente Eu tô até sentindo falta Do nosso relógio Hoje não tá aparecendo Hoje quem tirou folga Foi o reloginho Aqui do cantinho Da tela Pois é gente Cadê o reloginho 7 e 11 7 e 11 agora Tá aí pra vocês Agora apareceu Tá aí pra vocês Ao vivasso Tá Olha só gente Nesse final de semana A gente cobriu vários eventos Né parceiro Olha que a gente acompanhou Essa cidade Que essa cidade tá movimentada Vocês estão acompanhando Aqui no Panorama Que a gente tá mostrando Tudo pra vocês E o que a gente vai mostrar agora Foi uma festa Uma noite dançante Que a gente até anunciou aqui Beneficiente Lá pro Centro Social Santa Mônica Que fica no bairro Bela Vista Sempre gosto de reforçar Isso aí Que aconteceu na Lua Azul E foi tão legal Meu parceiro Porque a comunidade Abraçou a causa E participou em peso Tava cheio de gente Tava muito lotado Muito bacana Claro que quem também participou Foi o Panorama Né meu amor A gente foi lá conferir de perto Pra mostrar pra você Um pouquinho dessa primeira noite dançante Do Centro Social Santa Mônica Olá pessoal Mais uma vez O Panorama saiu do estúdio E veio acompanhar de perto Mais um evento lindo Acontecendo aqui na nossa cidade E eu vou te falar que hoje É mais do que especial Tá Porque estamos acompanhando A primeira noite dançante Do Centro Social Santa Mônica Que fica lá no bairro Bela Vista Uma noite aí Pra ajudar A essa ONG Que faz tanto bem Para as crianças Do bairro Bela Vista Claro que eu não ia ficar de fora Vem acompanhar de pertinho A casa tá cheia Olha quanta gente Veio prestigiar Essa primeira noite dançante Do Centro Social Santa Mônica Muito legal ver a nossa comunidade Né Os nossos moradores Se reunindo E ajudando realmente A essa instituição Tem comida boa De boteco rolando Tem sorteio de brindes E tem música boa Também acontecendo no palco Já que a gente tem Banda talento Tocando aqui pro pessoal Melina Que já esteve aí No Panorama Hoje tocando também aqui Pra essa galera linda Vamos mais de um som aí pra vocês Vamos conversar um pouquinho aqui agora Com a irmã Ana Que tá lá à frente Da parte administrativa Do Centro Social Santa Mônica E sabe bem das dificuldades O que que precisa O Centro Social Né irmã? Com certeza Bom pra nós É uma alegria muito grande Estar promovendo aqui A nossa primeira noite dançante Aqui em benefício lá Do Centro Social Pois é E aí eu queria que você Fala o seguinte Como é que surgiu essa ideia Né? De organizar essa noite dançante De chamar as pessoas Né? Pra se envolverem também Com o Centro Social Já que É Oito anos de atuação E é a primeira vez Que realiza o jantar Sim Pra nós foi assim Uma oportunidade Porque nós tivemos Um grupo De voluntários A partir desse grupo De voluntários Foi muito bonito A demonstração As iniciativas E pensamos O que podemos fazer Pra agariar um pouco De recursos Pra atender O Centro Social E aí foi nesse grupo De voluntários Da Consolação Que foi pensado Vamos promover Uma noite dançante Um evento um pouco maior Pra poder dar um pouco De visibilidade Para as atividades No Centro No Bairro Bela Vista Um pouquinho da história Entrar em contato Pra ir lá Fazer uma visita Quem sabe Se tornar um padrinho Também Enfim São várias oportunidades De você de casa Também ajudar O Centro Social Santa Mônica Tem muita coisa Acontecendo por aqui Vou deixar vocês Com mais um pouquinho Das imagens Tem show Tem show também Gente Que delícia E a gente continua Acompanhando aqui Essa noite dançante Do Centro Social Santa Mônica Que fica no Bairro Bela Vista Eu sempre falo isso Pra vocês A gente vai conversar Um pouquinho agora Com o Padre Sandro Que é da Paróquia São Pedro Muxaba Que é de onde pertence O Centro Social Santa Mônica Né Padre E eu queria que o senhor Falasse um pouquinho Pra gente Sobre essa oportunidade De poder realizar Um evento desse porte Pra ajudar Lá o Instituto Com certeza O Centro Social Santa Mônica Tem ajudado muitas crianças É uma grande Colaboração social Pro bairro As pessoas que ali passam Ali chegam Então essa noite dançante Vai ser também Esse momento De encontrar os amigos Os benfeitores E com certeza Vai colaborar muito Com o Centro Social O senhor acompanha O dia a dia Do Centro Social O senhor está de volta A Guarapari Há oito meses E eu queria que o senhor Falasse um pouquinho Do que o senhor Viu de perto Acontecendo ali Então lá tem as crianças Que chegam Passam o dia todo Lá Elas estudam São acompanhadas Pelas irmãs Em suas casas Então assim É um trabalho De acompanhamento Assim muito sério De educação De humanização E com certeza E com certeza Tem ajudado Ajudou muitos jovens Que já estão hoje Adultos E esse é o interesse nosso Continuar trabalhando Para colaborar Com as nossas crianças Com certeza Até porque O que a gente puder fazer Para ajudar As comunidades É sempre muito bem-vindo Com certeza Vocês que aí Nos acompanham agora É uma oportunidade boa Para conhecer O Centro Social Santa Mônica E com certeza Vai gostar muito Vai ajudar Naquilo que for preciso Porque vai ver Que é de interesse De todos Com certeza O Centro Social Acho que está aí Para isso E nada melhor Do que a gente conversar Com quem é voluntária Também no Centro Social Santa Mônica E eu vou te contar De hoje não É Inês Que você já atua lá Já está atuante No Centro Sim, tem um tempinho Desde o início Oito anos Você trabalhando Como voluntária E o que te levou A fazer parte Desse projeto Eu sempre trabalhei Com projetos sociais E quando falou Que era para criança Aí eu fiquei mais feliz Aí eu comecei a trabalhar No Centro Social Santa Mônica E como é que é O dia a dia lá Olha É muita alegria É muita animação Então é muito bom Muito bom E assim A gente sabe Que o bairro Bela Vista É um bairro Muito carente Assim como outros Que a gente tem Aqui em Guarapari Também E eu queria que você falasse Dessa importância De ter um trabalho Social realizado Lá dentro E poder contar Com a ajuda Das outras pessoas Também Sim Lá é Bairros Que precisam Realmente Que são crianças Que precisam De atendimento E é muito Importante Na verdade O nosso trabalho De voluntariado E buscar pessoas Que estejam Engajadas Também Nesses projetos Para dar uma vida melhor Mais dignidade Para essas crianças E é interessante A gente falar Do voluntariado Porque muitas vezes As pessoas não ajudam Porque acho que é só Através do dinheiro Mas tem outras formas também Nossa Tem muitas formas Muitas Eu por exemplo Se você for ver Você não tem tempo Para se dedicar Mas você sempre Acha um tempinho Na sua agenda O pouco que você faz É muito Para eles Com certeza Gente Então fica o exemplo Da Inês aqui Que já há oito anos Participa como voluntária Assim como tantas outras pessoas Também Ali no Centro Social Santa Mônica E dizer para você Que às vezes Você não pode ajudar Com dinheiro Mas pode ajudar Com o seu trabalho Com aquilo que você sabe fazer Então fica também Esse convite Para você participar Não é isso? Isso aí E olha que legal Gente Você pode ser um voluntário Ou até mesmo Um benfeitor Uma benfeitora Assim como a Ana Carla É hoje lá no Centro Social Santa Mônica E que já foi voluntária Também, né? Sim Durante alguns anos Eu fui voluntária Lá no dia de sábado Pela manhã Na época que o Centro Social Atingia não só Um público infantil Vamos dizer assim Mas também toda a comunidade Os adultos Com oficinas Com algumas tarefas Assim profissionalizantes Até Então naquela época A gente teve um contato Com toda a comunidade E devagar Foi conhecendo Aquelas crianças E hoje em dia O voluntariado Ficou mais restrito No horário mesmo Do contraturno Mas mesmo assim A gente também pode Exercer algumas tarefas De voluntariado De fora Ajudando com Com os mantimentos Com as campanhas Mensais Às vezes que vão surgindo ali Os bazares Todas as outras atividades Que as irmãs vão promovendo Para ajudar o Centro Social E mais adiante Até nessa questão Do pedido De sair pedindo mesmo Ajuda Patrocínio Apadrinhamento Das crianças Sim, sim Durante o ano Vão sendo colocadas ali Algumas atividades O Dia das Crianças Ou Festa Junina Festa da Primavera Então são todas Oportunidades Daquelas crianças Conviverem Entre si Com as famílias Também com os voluntários Os benfeitores As pessoas que gostam E que se De alguma maneira Como vivem Um pouco do carisma Das irmãs De consolar Então A gente precisa também Dessa força E do lado de fora E eu queria que você Fale o seguinte Dizem por aí Que quem doa Recebe mais Do que aquele Que está recebendo Ali a doação A ajuda É assim mesmo? Olha Eu acho que É um prazer Muito grande A gente poder doar E é uma felicidade Também você saber Que de alguma maneira Você está contribuindo Para aquelas Para aquelas crianças Terem um futuro Para que elas se sintam Amadas Para que elas se sintam Reconhecidas Na sociedade Então isso dá Muita satisfação De ver a felicidade Delas Dá a felicidade De ver a satisfação Das crianças De poder ajudar E fica o convite Para você também Ser então Um voluntário Ou até mesmo Um bem feitor Bem feitor Que noite deliciosa Meus amores Que honra Poder participar Dessa festa Beneficiente Em prol do Centro Social Santa Mônica Aqui em Guarapari Muito feliz De fazer parte Dessa primeira Noite dançante E foi uma delícia Muitas pessoas Participaram Muita alegria Muito amor No coração Depois fala Vou finalizar Minha matéria Por aqui Porque eu quero Curtir um pouquinho Também Quer dar uma olhada Nessa galera Eles não desanimam não Tá É festa Boa mesmo Para ajudar A quem mais precisa É preciso a chuva Para Que noite linda Quero parabenizar Aqui o Centro Social Santa Mônica Em nome da irmã Ana Também a todos os voluntários A Juliana A Inês O Sérgio Toda essa galera Que coloca a mão na massa Ali No programa não Coloca a mão na massa Ali Para poder ajudar Essas crianças No trabalho Então parabéns Para todos vocês Muito legal E fica o convite Mais uma vez Para quem quiser participar Entra aí no Instagram Centro Social Santa Mônica Para ajudar essa galerinha linda Lá do bairro Bela Vista Parabéns meninas Muito bem Isso aí Agora a gente vai fazer Mais um intervalo É bem rapidinho Na volta A gente fica sabendo O que está bombando na internet Tem dica boa também Tudo ao vivo A gente volta já Dica boa eu gosto Já de volta Com o nosso programa Panorama Desta segunda Vou mandar um beijinho Aqui rapidinho Boa noite Manda um beijo Para a minha esposa Márcia Aqui em Santa Rosa Não perca um dia Que é o Giovanni Giovanni mandando um beijão Para a esposa Então ó querido Gosta assim tá Quando o casal Fica ali ó Um mandando um beijinho Para o outro As declarações né As declarações Gosto também tá Muita gente mandando mensagem Aqui mas daqui a pouquinho A gente vai ler Porque olha só Chegou a hora Da gente dar uma conferida aí O que é destaque Em Guarapari O que é destaque Na nossa região Com o nosso quadro Notícias do dia E Jôs E Emerson Boa noite para vocês E para todo mundo Que tá aí ligadinho No panorama Pois é Hoje a gente vai falar De uma situação Que tá acontecendo Lá em Perocão Os moradores ali Da região Estão preocupados Por causa da construção A obra De um condomínio E eles afirmam Que durante o fim de semana Principalmente no domingo Quando teve uma chuva Muito forte A lama que tá ali Por causa dessa obra Atingiu o mar Então eles estão preocupados Assim né Dessas consequências ambientais Que essa obra Pode tá trazendo Ali pra região A gente vai mostrar os detalhes E também ouvir os moradores E também ouvir o posicionamento Dessa empresa Responsável pela obra Um outro assunto Que a gente traz É uma história De superação Da Doracy Ela teve uma complicação Por causa de saúde E acabou perdendo As pernas Agora ela tá fazendo Uma vaquinha Pra conseguir comprar próteses Porque ela quer voltar Às atividades dela Que ficaram um pouco limitadas Mas nem isso também É um problema não Porque ela consegue Continuar fazendo As atividades de casa Lavando roupa Estendendo roupa O básico ali da casa Ela dá conta de fazer Mas ela quer Que apesar Dessa limitação Dessa dificuldade Que ela passou Que ela possa superar E conseguir voltar Às atividades normais Usando uma prótese Inclusive Ela disse que quer voltar Andar de bicicleta A gente vai mostrar Essa história Aqui no Jornal Hoje Inclusive pessoal Aí de casa Que eu sei que é muito solidário Quem puder ajudar Vai ter a vaquinha Aí da Doracy E pode fazer Sua contribuição A gente volta Claro Daqui a pouquinho Logo depois do Panorama Com mais notícias Desta terça-feira E eu espero todo mundo Ah que bacana Obrigada Elô Mais uma vez Muito legal Quando a gente vê histórias Assim de superação Realmente né De pessoas Que passam aí Por dificuldades E que se superam E que servem De inspiração também Para outras pessoas Parceiro É muito legal isso A gente até encontrou Também naquela exposição Que a gente vai acompanhar Amanhã na sua matéria Um caso desses né De uma menina Super talentosa Que se supera Cada dia Fazendo quadros Pintando quadros Então assim É muito bacana Quando a gente tem Essas histórias Claro a gente não queria Que essas pessoas Estivessem passando por isso Mas que elas conseguem Acima de tudo Se transformar em exemplo Para outras pessoas É verdade E o que a Elô falou É bem bacana também Eu tenho certeza Que o pessoal Que está assistindo Vai se mobilizar Para essa vaquinha E vai ajudar Isso aí O povo brasileiro Gosta muito De ajudar o próximo né Gosta É verdade Agora tem dicas Vamos dar dicas Boa para a galera agora Porque eu tenho certeza Que você aí de casa Gosta de dar um tapa No visual De mudar Ficar diferente De vez em quando E aí meus amores A nossa dica para você É o que? É o Instituto de Beleza Malagute Que fica aqui no centro Da cidade Que é maravilhoso E que tem Combos bem legais Para vocês Não perderem a oportunidade Já tem aí O combo loira Gente Que é free light Mais reconstrução de ozônio Mais corte Mais finalização Por apenas R$380 Olha que bacana Muito Tem outro combo também As vezes você não quer ficar loira Quer ficar o que? Liza 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 absoluto É o combo Olha só Para todo tipo de cabelo Viu? R$199,90 Vai com texturização A laser Lizo absoluto Muito legal Vale ressaltar Que esses valores Além de estarem na promoção Eles também são divididos No cartão Em até duas vezes sem juros Então não dá para perder Passa no Instituto Malagute Que é ali no centro Na rua da Caixa Econômica Passa ali Já vai lá fazer aquilo Que você está com vontade Divide aí no cartão Para não poder ficar apertado E manda ver Porque a autoestima É uma coisa muito importante A gente se sentir bem É muito importante Os meninos lá São muito caprichosos Exatamente Tem até o Instagram Eles também está aqui embaixo Na tela Tem número também Para você entrar em contato E aí vai lá agendar também Os seus combos Para você ficar ainda mais maravilhosa Exatamente Instituto de Beleza Malagute Nossa diquinha de ouro Aqui para você E agora quero saber o seguinte Vamos lá Chegou a hora Falei que a gente já conferiu O que está bombando na internet Nessa terça-feira Dois de maio O que está buscando? O que o pessoal está buscando? O que o pessoal está buscando? O que está na boca da galera? Me conta A gente comentando da Copa do Brasil Que a CBF fez o sorteio agora à tarde Geralmente quando fala de futebol Repercute muito nas pesquisas lá do Google As oitavas de final Foram feitos aí o sorteio Nessa tarde agora Só que o que chamou a atenção Na hora do sorteio Para as oitavas de final da Copa do Brasil É que teve um convidado especial Que foi o Galvão Bueno E aí o pessoal lá da organização Começou a fazer uma homenagem para ele Quase um arquivo confidencial E quem estava assistindo o sorteio Queria ver o sorteio E aí o pessoal Acho que não gostou muito não Perdeu o foco O pessoal Gente, o Galvão não vai parar de falar não Vídeos e homenagens para ele Então esse aí foi Perder um pouco o foco do sorteio Da Copa do Brasil agora à tarde Viu? Tem também outros assuntos ali agora Volta lá, Anjo Para ver qual que eu posso comentar Tem uma história muito maluca Tem aquele balãozinho escrito ali Médica Receita Ai, meu Deus, o que que é? Aconteceu em Santos Que é a litoral do estado de São Paulo Numa UPA lá da cidade Tem aí a foto da UPA E tem a foto da Receita Que a médica passou Para um bebê Os pais levaram lá E aí vocês estão vendo Está escrito ali Na parte de baixo Eu uso o tópico Loratadina pomada Aplicar em lesão de 12 em 12 horas Porque o bebê estava com assadura Estava com vômito Enfim Os pais foram na farmácia Comprar a Loratadina Em pomada Já que estava escrito ali Em pomada E descobriram que não existe A Loratadina em pomada É um remédio de xarope Ou de comprimido Ah, é? Eu não sabia também Aí foi a surpresa dos pais De verem Que médica foi essa De passar um remédio Que não existe É, porque eu não sabia Normal, né? Sou paciente Como qualquer outra Eu não sou médica Agora a médica Receitar um negócio Que não existe? Receitar Vocês viram que está a prova Ele está impresso Escrito que a Loratadina Em pomada E aí os pais ali Meio que tentaram Não sei Eu acho que eles não ficaram Com muita raiva da médica não Porque eles falam assim Ah, a gente acha que a médica Estava num dia muito cansada Deve ter escrito Alguma coisa errada E tal O conselho de medicina Até anotei aqui Porque tem um remédio Que é em pomada E aí tem um nome muito parecido Sim Que é o que estão achando Que a médica Tenha confundida E não tem a versão da médica Por que ela receitou Um remédio que não existe Que é Polaramine Ah, mas não é muito parecidão A pronúncia A pronúncia é um pouco parecida É, mais ou menos Como é a Loratadine Loratadine com Polaramine Ah, mais ou menos Não parece muito não Enfim, aí o conselho de medicina Está achando que talvez Ela tenha confundido O problema, assim É que ainda bem Que era um remédio Que não existia E o farmacêutico já falou Pior é se fosse um remédio Que existisse E que não servisse Para a criança, por exemplo Que passasse um remédio errado Exatamente E eles fossem E aplicassem num bebê Um remédio errado Pois é A atenção, né? A falta de atenção ali na hora É, ainda não tem a versão Da resposta do hospital Do UPA, né? Lá de Santos Nem da resposta da médica Eu não achei parecido o nome, não É, não, assim É a suspeita É, mas eu não achei, não Ainda não se sabe Se foi isso mesmo Se ela confundiu Se ela confundiu essas duas palavras Talvez ela estava num dia Realmente meio, sei lá É A medicina é uma profissão Que não pode ter erros, né? Tem também ali Melody Vou comentar o nome da Melody Está bem pequenininho Aquela MC? Aquela MC Aquela cantora, né? Adolescente Que viralizou com uma foto Que ela postou na internet Quer ver? Bota a foto da Melody aí Ela postou essa foto Com esse avião Com a foto dela no avião Ah, não vai dizer que ela comprou também um avião Está igual a outra lá que deu de presente Não, então A foto, na verdade Todo mundo viralizou por causa de quê? Vamos analisar o tamanho do pé da Melody nessa foto? O que é isso, gente? Repara o tamanho do pé da Melody Está um pouco grande, eu estou achando Você não está achando, não? Está, mais ou menos Ela postou essa foto no Instagram dela mesmo Aí depois ela foi explicar Por que que viralizou essa foto Com esse pé gigante Porque, na verdade, uma amiga Uma prima dela Fez essa montagem Colocando a foto dela ali no avião Esse avião com a foto dela não existe Só para tirar uma onda Sim E a amiga aproveitou para zoar com o pé dela E mexeu ali Ela não reparou e postou E aí tomou proporção na internet Falando, gente O avião passou em cima do pé dela Vai ficar dessa Está um pouco inchada Ela calça 54 Com esse pé gigante Mas aí viralizou E ela explicou que realmente é uma montagem Ela conseguiu o que ela queria Que era o holofote Ela gosta de aparecer na internet Seja de qualquer forma Conseguiu Com pezão, sem pezão Ela conseguiu o holofote E quem consegue o holofote também O pessoal do Met Gala Que a gente comentou ontem Que ia acontecer Inclusive eu paguei língua, tá, gente? Porque ontem eu falei Que era só vestido Só roupa Que a gente não ia querer usar, né? Mas teve uma que apareceu lá Que eu bem queria Vai ter foto dela Quer ver? Ai, meu Deus Bota a primeira tela aí, Anjo Tem algumas roupas aí Que foram ontem no Met Gala Aquele evento que eu comentei Lá nos Estados Unidos O objetivo principal do evento É ser beneficente É organizado pela Vogue Uma revista muito conhecida Tem alguns looks aí E aí, separei também uma tela Só com as brasileiras convidadas de ontem Que foi a Gisele Bint E a Anitta Agora sim, olha lá Que é o que a Júlia estava comentando Do vestido da Gisele Ah, que essa Gisele Bint Meu Deus do céu E essa roupa dela Eu achei linda Mas primeiro que eu não tenho dinheiro Que ela tem, né? Se eu não tenho corpo que ela tem Não tenho a forma que ela tem Eu não fui convidada também É, não, mas assim Poxa vida Eu acho Acredito que ela não deve ter pagado Para entrar, né? Eu não sei como é que funciona Com os famosos Só não paga quem já tem dinheiro Pois é Esse ano eu não vi quanto custou O baile do ano passado Para entrar era 30 mil dólares Ah, micharia 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 Para quem usou uma roupa Daquela maravilhosa Eu achei lindo, tá? Apaguei língua Porque eu falei Só tem roupa feia Quanto mais feia, mais bonita, né? Mas a da Gisele estava linda Estava linda mesmo A Anitta estava bonita também A Anitta também A Gisele de branco E a Anitta de preto Mas a Gisele Vou te contar A menina, né? Né? E aí só para encerrar O look que chamou mais atenção mesmo Foi o quê? Foi uma barata Que apareceu no tapete Ah, eu vi isso, gente A barata Não tem aquela musiquinha Com as sete saias de filó? Esse era o look Ninguém matou a barata Todo mundo ficou fotografando a barata Que estava entrando ali no Mesh Gala A gente chamou mais atenção Porque todas as celebridades Não adianta Estilistas fizeram Roupas e tal Nada Barata Teve gente Aqui Teve gente que falou assim Não me convidaram Para ir no Mesh Gala Eu fui de penetra Fui vestir de barata Entrou a barata Chamou mais atenção Que todo mundo no Mesh Gala ontem Viu? Ô meu Deus, que derrota Ô Jesus Tá achando que a sua na casa da gente Tem barata, meu filho? Tá achando? No Mesh Gala também tem Tem barata na sua casa? No Mesh Gala também tem Fica tranquilo Um evento de que a pessoa Para entrar tem que pagar 30 mil dólares A barata entra de graça, meu amor É assim que funciona Não tem uma pessoa capaz De pisar na barata para matar Você viu? O rico não mata a barata Acabou o programa, gente Porque entrou no assunto da barata Vamos só ficar aqui até amanhã Vambora Beijo no coração de todo mundo A gente está de volta amanhã Às 7 da noite Se Deus quiser Eita de olho na barata dela É, no estúdio não entra barata Graças a Deus Mas se entrar a gente mata É, porque eu não vou ficar fotografando não A gente vai tirar foto não A gente mata Eu não tenho medo de barata não Tem muita gente que tem medo Tchau, gente Pode pagar o programa, gente Eu tenho um problema de pontaria Eu sou péssimo É? É Não, eu tenho medo de barata Mas eu tenho nojo Chega, vambora Quando faz assim, ó Crack Vou pisar, eu erro Minha filha, vou pisar Eu piso 3 vezes até certo Não, eu tenho medo de barata Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau